O Irma perdeu a intensidade e passou a categoria de tempestade tropical depois de deixar um rastro de destruição nas Caraíbas e provocar inundações em várias cidades da Flórida. Os ventos, agora de menos de 110 km por hora, assolaram as imediações das cidades de Orlando e Tampa. Milhões de pessoas ficaram sem eletricidade, os principais aeroportos do Estado foram encerrados. Durante a noite, o furacão tinha provocado cheias e estragos durante a sua passagem em Miami, com a queda de três ruas na cidade. As atividades locais tinham declarado um refiro obrigatório após ordenarem a retirada de mais de 6 milhões de habitantes. Há cerca de 30 pessoas foram detidas por viagens durante a noite. Donald Trump tinha ontem declarado o estado de catástrofe natural na Flórida. A Geórgia e a Carolina do Sul encontram-se em estado de emergência com mais de 600 mil habitantes obrigados a abandonar temporariamente as suas casas.